Criação de autoridade para captar clientes para a tua empresa contábil. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Contábil, um dos maiores portais de contabilidade do Brasil. Se inscreva e ative as notificações. Eu sou o contador Altair Alves, idealizador do Gerando Empreendedores, um dos maiores canais de contabilidade hoje do Brasil. Então é muito bom ter você por aqui para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, contador YouTube oficial lá no Instagram. Então terminou o vídeo, já vai lá no Instagram, me segue por lá, porque lá tem várias dicas legais para que você possa crescer a sua empresa contábil ou abrir a sua empresa contábil, se for assim a sua vontade. Combinado? Então vamos ao conteúdo. Quando nós olhamos o mundo hoje dos influenciadores, as pessoas que estão influenciando as pessoas, nós percebemos que a autoridade, a criação de autoridade é um ativo muito, muito, muito importante para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Quando as pessoas confiam em você, elas estão dispostas a compartilhar e principalmente indicar aquilo que você faz, aquilo que você propaga dentro dos seus discursos, dentro do teu posicionamento estratégico nas redes sociais. Então quando as pessoas começam a considerar que você é uma autoridade naquilo que você faz, você é um grande influenciador, as pessoas compram mais de você, indicam mais de você, veneram mais de você, começam a idolatrar você, porque elas, de repente, em algum momento elas se veem com um sentimento, acaba criando um sentimento muito próximo, muito forte, de ser representado por você. Essa é a pura verdade. Ela se sente representada, ela sente que a sua voz é a voz dela. E quando isso acontece, você cria uma autoridade que você consegue fazer muito dinheiro e muito negócio com isso. Então quando a gente traz para o mercado contábil, a gente entende o seguinte. Quais são as duas formas, por exemplo, de... Acho que duas formas bem claras que você pode criar autoridade. Primeiro, você ser um cara que resolva um grande problema. Então assim, cara, eu consigo reduzir os impostos da sua empresa em 20%, em 30%, em 50%. E quando você faz isso em escala, você se torna um grande, uma grande referência nisso, como alguns contadores se posicionaram. Ou quando você é um grande especialista de um segmento que você conhece. Ah, por exemplo, eu sou contador de farmácia. Então eu conheço tudo que uma farmácia precisa de licenciamento, de lucratividade, de compra, enfim, de comprar dentro do Estado, comprar fora do Estado. Eu conheço tudo sobre isso. Então eu sou uma grande autoridade nisso, porque eu domino isso. Então quanto mais eu faço isso, mais farmácias são indicadas, mais farmácias eu vou captando. E daqui a pouco eu tenho 200, 300, 400, 500 farmácias, como cliente, me tornei ali uma grande referência naquele segmento. Tá certo? Então eu tenho essas duas formas. Mas eu costumo dizer que existe uma forma mais rápida de você poder fazer isso, de você acelerar isso, que é a produção de conteúdo. Então se você quer criar uma autoridade, você usa o arquétipo do professor, que já está lá, da autoridade do professor, ensinando para que essas pessoas criem na mente delas, sem dúvida nenhuma, essa autoridade que você precisa para trazê-las como cliente. Então, quando você enxerga isso, entende isso, você sabe que a produção de conteúdo e o posicionamento seu em relação à área e o segmento que você atua ou o problema que você resolve, você precisa propagar isso para que isso chegue cada vez a mais pessoas, que isso chegue cada vez a mais futuros clientes, aos leads, para que eles possam olhar e falar, cara, eu preciso disso, eu quero isso. E aí, o segundo estágio da autoridade é quando os seus próprios colegas começam a te ajudar a empilhar a autoridade. Então, tudo que você tem que te diferencia faz você empilhar e aumentar a sua autoridade. Por exemplo, um diploma numa universidade do exterior, quando você tem ali um grande influenciador digital, uma pessoa que já tem um público muito grande, referenciando você como uma outra autoridade, quando uma outra autoridade em outro segmento referencia você. Então, por exemplo, eu chego e falo, cara, olha só, eu tenho o Gilberto Cunha Juno, que é um grande professor, um grande mentor da área de vendas de serviços contábeis. Quando eu que vendo bastante, quando eu que tenho bastante resultado, falo isso do Giba, o que acontece? Automaticamente, eu estou transferindo a minha autoridade para o Gilberto. E aí eu empilho, o Gilberto, na verdade, vai empilhar mais um grau de autoridade dentro da imagem construída dele. Então, quando você faz isso dentro do seu ecossistema, eu já falei isso até nos nossos, na nossa, não sei se você já está aqui na nossa comunidade de guardiões e empreendedores, mas se não está, busca aí comunidade de guardiões e empreendedores e entra lá, porque isso vai fazer uma grande diferença para você, para você aprofundar nesse tema. Mas o que nós entendemos, via de regra, é que quanto mais você aumenta isso, quanto mais os seus pares, quanto mais outros influenciadores falam mais de você, mais a sua autoridade vai crescendo. E aí é onde você consegue vender melhor, consegue vender muito mais, consegue vender por um preço muito justo, cobrar às vezes três vezes mais daquilo que cobraria uma pessoa que não tem nenhum tipo de autoridade. É assim com restaurante, é assim com estabelecimentos comerciais, com prestadores de serviço, com advogado, com mestre, com dentista. Então, quanto mais reconhecido, quanto mais visto, quanto mais lembrado e referenciado, mais resultado você vai ter e mais construção de autoridade você tem na mente do teu futuro cliente, combinado? Então, eu queria compartilhar isso com você no vídeo de hoje, compartilha esse vídeo para mais contadores, quando você continua compartilhando, seguindo aqui o canal. E se você quer aprender um pouco mais sobre isso, você vai lá no contador YouTube oficial no Instagram, me segue lá, porque lá tem muito conteúdo que eu coloco todos os dias para te ajudar a educar e a entender um pouco mais sobre esse tema de Google e YouTube, criação de autoridade e crescimento estratégico dentro da tua empresa contábil. Combinado? Então, até o nosso próximo encontro.